Olha, agora a gente segue o nosso noticiário falando que outubro mal começou, mas já está ficando entre os meses mais chuvosos do ano aqui no Mato Grosso do Sul. A vovó falava que a gente ia virar sapo de tanta chuva. Inclusive os meteorologistas aqui do estado prevêem chuvas intensas por conta de uma massa de ar quente e úmida que atinge todo o estado. A reportagem é da colega Tati Simão. Chuvas em agosto, em setembro e até mesmo em outubro, em plena primavera. 2022 está mais chuvoso que os anos anteriores. Para você ter uma ideia, a expectativa do volume de chuva para este mês em Três Lagoas era de 72 milímetros. Essa quantidade foi atingida em apenas um dia, conforme o registro meteorológico. Apesar das chuvas, é a primavera a estação responsável por marcar a transição do tempo seco para o chuvoso, conforme explica a meteorologista do Sentec, Valesca Rodrigues. Começa a ocorrer mais tempestades, acompanhadas de rares, rajadas de vento e eventual queda de granizo. E também há uma maior frequência de dias de calor ao longo da primavera. A chuva está longe de dar trégua em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul na realidade. Nesta semana, as previsões apontam mais dias chuvosos em todo o estado até sexta-feira. É que com um ar mais quente e úmido que avança sobre o Paraguai, deixará o céu com muitas nuvens, causando dias chuvosos. Para os próximos dias, a previsão é de mais chuva. Para esta terça-feira, em Três Lagoas, é esperado muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas com temperatura máxima de 29 graus. A região norte do estado, próximo a Mato Grosso, e o extremo sul, próximo ao Paraná, também podem ter chuvas ao longo da semana. Na capital, Campo Grande, a previsão não tende a mudar em relação às chuvas, pois a massa de ar quente e úmida avança em todo o Mato Grosso do Sul. Em relação às características da climatologia, a média histórica, o que se espera para o período de outubro, novembro e dezembro, é chuvas entre 300 a 700 milímetros no estado, com de 300 a 400 milímetros na região de Corumbá, na região centro-norte, entre 500 a 700 milímetros, e nas regiões do Cone Sul, sua fronteira e leste, e algumas regiões do sudoeste e pantaneira, entre 400 a 500 milímetros. Com as chuvinhas e o tempo mais nublado, chega até a dar aquela sensação de friozinho, bem atípico em Três Lagoas, diga-se de passagem, e que divide opiniões entre os moradores. A senhora gosta do friozinho, das temperaturas mais baixas, ou gosta do calorzão de Três Lagoas? Não, eu não gosto do frio não. Por quê? Ah, não, eu tenho problema de osso, tem, dói muito, tem problema do frio, muito ruim. Fica mais preguiçosa? Fica mais preguiçosa, calor é melhor. Pode trabalhar no frio? Não, não gosto. Gosta mais do calor de Três Lagoas? É, não tão calor também, e aí atrapalha um pouquinho, mas eu gosto mais do calor. Do jeito que tá hoje, já tá bom. Hoje tá um tempinho agradável.